Mais uma do teus que chega em brasa Movimento instiga essa danada Nada de sigilo, não quero compromisso Só quero ver tu mexer na Não para, não para, se parar te peço mais Pô, pode, pode, pra frente, pô, pode, pode, pra trás Pô, pode, pô, pode, quero mais, mais Pô, pode, pô, pode, quero mais, mais Pô, pode, pô, pode, pô, pode, pô, pode, para na minha frente, pô, pô, empinar pra trás Pô, pode, pô, pode, quero mais, mais Pô, pode, pô, pode, quero mais, mais Pô, pode, pô, pode, pô, pode, pode, para na minha frente, pô, pô, empinar pra trás Se joga não para, vem no clima menina, quero ver tu me surpreender Toma hitzara, ebola danada, para tudo agora é com você Pô pode, pô pode, quero mais, mais, pô pode, pô pode, quero mais, mais Pode, pô pode, pô pode, 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 para na minha frente, pô pô empinar pra trás Pô pode, pô pode, quero mais, mais, pô pode, pô pode, quero mais, mais Pô pode, 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 pô pode Pode, pode, quero mais Pode, 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 pode Para na minha frente, popô, empina pra trás